Como a TV O Dia já mostrou aqui, quando entrevistamos o organizador da Corrida de Reis, que está na 6ª edição, Antônio Carlos Martins, as corridas de rua definitivamente não são mais uma febre na cidade. Elas estão sim no calendário esportivo do Estado. É tanto que agora, dia 24, vai ter a primeira corrida da Faculdade Santo Agostinho. E na segunda-feira passada, no caderno Empreender, aqui no Jornal O Dia, foi mostrado o constante crescimento do mercado que envolve as corridas de rua aqui no Estado. Mas o nível de corridas aqui no Estado está tão alto, mas tão alto que acontece agora no Estado. A primeira maratona, eu digo maratona, 42 quilômetros de trilha, corrida na natureza. Aqui ao meu lado, o Josieldo Alencar, o Nonato Costa, eles são os organizadores da primeira maratona aqui no Piauí de trilha, que acontece na cidade de Nazária. Antes de falar da corrida, da maratona, eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa fase, que eu acho que não é nem fase, das provas oficiais de corrida de rua aqui no Estado. As corridas de rua, dia 21, no calendário, já está consolidado o calendário de Terezinha. Ou seja, várias empresas aderiram a essa prática do esporte por verem que tem um retorno muito bom, por exemplo, para os colaboradores de empresa. Faculdades, grupos empresariais que estão fazendo corrida de rua. Passou de ser uma pedra e agora já é algo que é consolidado como uma coisa que faz bem, o bem ao povo, é o bem-estar. E como é que é organizar a primeira corrida, a primeira maratona, 42 quilômetros, corrida de trilha aqui no Estado? É um desafio, um desafio muito grande, porque é uma prova inédita do nosso plano. E 42 quilômetros é uma extensão enorme e fazer isso dentro do Amar, das nossas trilhas, a gente tem muita dificuldade. A gente está dirigida em 2017, que eu e o Nonato estamos pensando nisso, pensando na logística, como trazer a melhor segurança e a melhor estrutura para a compra. Nonato, eu sei que você é um corredor de rua e de trilha também. Qual é a sensação, qual é a diferença, por que correr em trilha? A diferença, as corridas de rua. Na maioria das vezes é um circuito que é aquele... Aqui em Terezinha, por exemplo, quem corre aqui, geralmente corre na Galops, então faz ali o trecho da chamada Volta da Casa de Minas e pronto. No caso de trilha, tem a questão do desafio, ou do treino que você vai fazer, é num local diferente. É num sítio de um amigo, em sete cidades e tal, o pessoal se reúne para isso, para correr e contemplar a natureza. Vocês foram ousados em fazer uma maratona, né? Porque assim, 42 quilômetros, como é que está sendo organizar uma maratona de trilha? Nós fomos ousados em organizar essa maratona, mas os atletas que estão fazendo a inscrição são mais ousados ainda. Porque a quantidade de atletas que tem na categoria solo, uma das montagens dessa prova é que tem solo, dupla e pateto. Ou seja, a quantidade de atletas já inscrito na categoria solo, para fazer os 42 anteriores, está acima das nossas expectativas. Ou seja, tem muito mais atleta, se você for analisar, do que nas outras categorias. Esse é um detalhe muito bacana. Se a pessoa corre, já está preparada para correr 42 quilômetros, ela vai dos 42. Mas aí tem a opção de 21 quilômetros e também um revezamento de 4, né? Exatamente. E aí 10 quilômetros e meio. Exatamente. Tem a categoria dupla, que é só que a primeira dopla é leito um rapidão, uma dupla. A primeira faz 21 e meio e a segunda faz 21 e meio. E tem a outra categoria de quieto atento, que cada membro da equipe vai fazer 10 quilômetros e meio. Ou seja, na maioria das vezes você acha que não está capaz para fazer os 42, mas você pode participar de uma prova de 42, indo com mais três amigos ou indo com mais um amigo. Donato, eu queria que você me passasse o serviço, como é que estão as vendas, onde as pessoas podem se inscreverem, essa questão de lote, quando é que vai ser a corrida? A corrida vai ser no dia 7 de abril, nós já estamos no segundo lote. As inscrições podem ser feitas no www.42kdenazara.com. Lá você vai escolher a opção de solo, o dupla ou o atleto, e vai te direcionar para o link do site, onde você vai fazer a inscrição. Como nós já corremos em outras provas, nós sabemos o que é um atleta lógico. Então é uma prova feita de atletas e paga por elas. Então, Zé, algo que você queria mencionar, eu acho que não tenho comentado aqui a respeito da prova. Só enfatizar que a prova vai ser 17 de abril, daquele mais ou menos um mês e dez dias. E convido a todos os atletas, sejam eles profissionais, sejam eles ainda amadores, sejam aqueles que estão em consumamento físico em dia, ou que eles estão aqui, os atletas estão treinando, dá para convidar, a namorada vai participar, dá para convidar os amigos. Essa prova é uma prova feita para os atletas, mas também para aqueles que querem começar uma atividade física. Bom, então fica aí a sugestão, você que já corre, que nunca correu, até eu diria, se você não correr, você também pode ir andando, contentando a natureza também, como é que pode ser. Claro. Pois fica aí a dica. A primeira maratona de trilha que acontece na cidade de Nazária. E a gente até deu o dia, vai estar lá junto. Eu vou participar, acabei de receber o convite aqui dos meninos. E a gente vai gravar, vai mostrar para vocês como é que é essa grande aventura. Até lá.